É inadmissível que numa cidade com orçamento bilionário ainda tenhamos 3 mil crianças fora da sala de aula, que o ensino seja um dos piores do Estado, que faltem remédios e que as pessoas esperem meses para o exame. Já no primeiro ano, vamos zerar a... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto